Eu já estou procurando o último trabalho do Banksy Eu estou aqui no Barbican Center Saí de lá daquela torre A moça falou para eu vir aqui para fora e virar à esquerda Então vamos lá Tem que ser um túnel, é tipo um túnel E em teoria, o Banksy deixou dois pedaços de trabalho aqui dentro desse túnel Desse que ele é um movimento Ah, tem uma situação maravilhosa Tem alguém no fundo O policialismo É, já estou vendo uma das paredes que ele é do túnel Uhul A moça inicial, ali é um braço São seguranças para cuidar dessa maravilha E aí É, já está bom